Bom dia. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô começando aqui gravando já a minha rotina da manhã. Eu acabei de lavar o rosto. Tô sem nada. Tô até repuxando já. Lavei o rosto normal, escovei o dente. E agora eu vou passar água-loção no meu rosto. E ela é do nível 3. E ela é pra peles, assim, extras secas. Oi! Ainda não, John. E é essa correria mesmo de manhã. Hoje no 2. Sim, põe o tênis e fica esperando a mamãe. Pega arrancar de ticho. Fala oi, pessoal, aqui. Oi, pessoal. Ah, mas eu só gravei você, né? Oi, pessoal. Eu não coloco no algodão nada, porque eu quero aproveitar o máximo, né? Desse produto. Então, eu deixo até ele absorver. Tá vendo, ó? Aí quando ele fica, assim, bem grudentinho, assim. É senão que tá super hidratada a minha pele. E eu gosto dessa sensação por eu ter uma pele seca. Agora, eu deixo tudo na caixinha aqui. Como ele fica exposto aqui e pega sol, eu tô passando esse ou bag. Eu também passo esse. Tem dias que eu intercalo, mas eu tô usando mais esse. E depois eu vou falar pra vocês o que eu tô achando. Tipo, eu já passo tudo direto na pele para evitar desperdícios, né? De creme. Vou olhar pra cá porque eu tô com o espelho aqui, né? Passo bastante nessa região. Pessoal, onde que eu tô, será? Onde que o John tá, pessoal? Gente, eu só posso dizer uma coisa desse novo serum tal bag que eu estou amando. E tem gente que acordou! Olha lá! Bom dia, meu amor! Você acordou? Filho, vai pôndo o tênis e o boche. Tchau, pessoal! Tchau! Oh, meu Deus! Gente, eu tava correndo que eu só ia deixar o John lá na frente e ia voltar hoje. Nossa, nossa, que fuar que você acordou hoje, hein? Que fuar! Espera só um pouquinho que o meu momento tá atrasado. E por último eu tô passando esse da La Roche. E ele dá uma peridratação. E sim, a minha pele é bem seca. Ainda mais agora nesse inverno. Espera aí, hein, John John! É isso, gente. Agora vamos correr que eu preciso levar o John. E pronto. Acabou. Frio, filha! Mas tá frio! Papazinho pra mamãe. Tão quentinha. Tem que sair, né, Vi? Tá frio! Tchau, tchau. E aí, chegamos no dentista. Gente, vocês devem perguntar o que eu devo fazer tanto no dentista. Aqui é assim, você mexe num dente aí daqui, semana que vem, mexe de novo nesse dente. Eles são muito devagar, gente, eles não mexem assim, rápido. E aí toda vez que eu vou é uma limpeza, aí ele troca alguma obturação, terminamos o canal, né? Então só pra ir pro canal, acho que eu fui 57 vezes, só pra mexer num dente. É tipo isso. E aí, nossa, tô com a cara vermelha. Tem uma macaca aqui na minha perna, tem uma macaca, tem uma macaca. Que que a gente ganhou? Olha, eu ganhei um calendário e tá fazendo de caminha pras suas Barbies, filha. Ô, coitada, ela não tem, gente, uma casa de Barbie enorme, linda. Ela não tem, as Barbies não tem cama, então tem que fazer de calendário. Eu ganhei esse calendário do ano que vem já. Como eu não tenho costume de colocar calendário na parede, eu dei pra ela. Nossa, eu tô descabellando. É aí, você tá fazendo? Corre, pega ela, pessoal. Pega, pega. Opa! Lelê! Dá mal, dá mal. Pega, pega, pessoal. Vai deixar o pessoal tonto. Pegou! Vamos arrumar essa zônica aqui, garotinha, que a gente vai ter que sair. Eu já vai. Corou pra escola. Você vai pra escola também? Não, eu. Não? Fala, eu quero ficar com a minha mãe. E essa cara? O pessoal vai fazer memes da sua cara. Memes. Cadê? Faz uma cara, tia, assim, ó. Faz. Façam memes com a cara da Vivi. Estender roupa. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê a Vitória? Vou estender roupichas. Pum. E já voltamos, pessoal? Já voltamos? Tem que estar aprontando. Que você tá toda embolada aí. Vitória. Vitória. Não botou. Não tá. Vem cá, tá aqui, é no outro lugar. Vitória. Eu tô de novo. Tá sabendo que você vai assim, Vitória. Fica aqui paradinho, que eu não tô aguentando esse seu look de agora. Aqui, eu achei. Meu Deus. Eu quero. O que que você quer? Eu quero maquiagem. Tá linda. Quando você tiver 12, 13 anos, você vai me matar por esse vídeo, eu tenho certeza. Isso, ficou melhor. Agora, pôr blusa, porque está frio, ok, filhinha? Isso daí é um encharpe. Você põe no pescoço. Vem cá que a mamãe põe pra você. Olha o que o frio faz com a criança. Sabe por que você tá assim? Você tá com frio. Eu não tô. Vamos pôr a roupa agora, cara. Não, não. Não. Vai pôr a roupa. E essa... Vamos. Blusa. Você acordou, papai? Acordou? Vai lá falar pra ele, papai. Vamos almoçar. Vamos almoçar aqui, que aqui tá batendo solzinho gostoso, né? Não reparem, tá? Esse é o meu. E eu peguei nessa tigelinha mesmo. Vivi, saladinha, frango assado, gorranzinha. E a nossa saladinha, bem gostosa. Quem quer? É uma delícia. Tá bom, hein? Então vamos papar. Vamos lá no 7-11. Tá, eu vou comprar só um pra você, tá? Pequenininha assim, ó. Antes que vocês falem, não, não estou grávida. E eu tô com vontade de comer, tipo... Eu tô com vontade de comer... O quê? Tem esse aqui? E tem... Cocô. Basta de falar isso. Palavrão. Palavrão? Cocô é palavrão? Não, cocô não é palavrão. Comer chucrimo, que é... Como fala em português? Bomba. Bomba. Aquele doce... É aquele castado curimo. Como fala castado curimo em português? É bomba. Curimo. Curimo. Eu gosto de castado. Castado, acho que é japonês, não é? É coisa. É. É o curimo. Curimo. Não sei. Chama castado curimo. É um creme de baunilha. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Amo baunilha. Vamos pegar outra blusa que tá frio lá fora. Vem na escada. Ei, garota. Vamos, vamos. Você tá o quê? Com a macacaca? Tá com a macaca? Vamos, macaca. Tchau. Vou comprar sozinha. Não, não, não. Tchau. Fui. Nossa. Tem geladeira na tua casa, não? Não. Onde tem docinho? Mostra, pessoal. Onde tem docinho? Onde tem docinho? Meu Deus. Vou atrás do meu docinho. É dos melhores, né? Mas tudo bem. Isso. É um castado curimo. Gente, isso daqui, que é o castado curimo, esse creme maravilhoso de baunilha. Só que esse daqui não tá tão gostoso assim, porque não tá com tanta essência. E esse é o sorvetão da Vitória. Chocolate com creme, ó. Chocolate com creme. Que delícia, filha. É, tá gostoso. Tá bom? E é o que temos para hoje. Tá muito bom. Agora vamos pegar limão lá fora. O que, amor? O que? Tá cheio de limão aqui. Não é, Vi? Olha quanto. Olha lá em cima. Olha onde a mãe tá. Vitória, Noa. A Noa, a Vitória. Vai. Faz assim, ó. Eu não consigo. Segura aqui. Eu não consigo. Segura. Pega aqui. Segura. Segura forte o galho. Isso. Bem forte. Agora pega essa mãozinha aqui. Faz conta que tá pegando. Olha aí, mamãe. Olha aí, mamãe. Olha aí, mamãe. Olha aí. Colhemos rosas do quintal. Olha que linda. Dependei minha roseira. Tinha tão pouquinho que eu preferi fazer um vasinho. Colhemos muito limão. Limões. E tem alguém ali se escondendo com saco de limão também. Vem cá, Vi. Fecha o olho. Eu penso aí. É pra mim? É pra você. Amém. Gostou? Vai. Pose pra foto. Gente, olha o que rendeu aqui. Muitos limõezinhos. Oi, amor. A mamãe deu flor pra mim. A mamãe deu flor pra você. Você gostou? Pessoal, quer ver? Vem, vem. Pera aí. Olha só. Colhemos aqui. Tem um ponto. Aqui tem mais. Vou mostrar, pessoal. A Vitória quer mostrar a flor que ganhou da mamãe. Cadê a flor? Olha aqui, pessoal. Colhemos do jardim também rosas. Pra Vitória. A Vitória é doida pra colher as rosas, né, filha? Você gostou? São cheirosas, né? Cadê a laranja? Ah, tá aqui. E colhemos uma laranja também. Aqui. Pé de laranja. Vamos nos arrumar, porque já temos que ir, tá bom, gente? E depois eu volto mais tarde. Chegamos. Nossa, nossa. Meu Deus. Você está profissional nisso. Olá, Junjun. Olá, papai. Olha aqui pra mamãe. Vai, pessoal. Como sempre, né, no meio das cobertas. Olá, Giovanni. Giovanni, novidade, comendo, né? Chegamos agora. Eu nem tirei a blusa, porque chegamos agora, exatamente agora. E tem uma Giovanninha aqui, atacando a geladeira já. A Vitória já está atacando os moranguinhos. Gente, ela consegue comer uma bandejinha sozinha. Mirá, deixa eu comer um. Não, Pony-Tchá. Está uma delícia. Nossa. Meu Deus do céu. Está docinho, né, Vi? Está gostoso, Tchão-Tchão? Gostoso, né? O que vocês estão fazendo aí, hein? Assistindo. Assistindo. Vai mais pra lá. Gente, olha o neném da Vivi. E a Noah ama ficar assim. Aposto que uma coisa dessa? John, olha o neném da Vivi. Eu sei. Gente, estão fazendo uma live aqui no Instagram. Aqui no Instagram as crianças estão a 220, quer dizer, a Vitória está assim, carregada. As crianças estão imitando o coelhinho e eles simplesmente interagem com as crianças, mandando os emojis. Gente, a gente consegue. É, vai lá fazer então agora. Deixa eu ver. Coelhinho, pra eles mandarem mais coelhinhos. Está essa loucura dentro de casa aqui. E vocês são muito fofos, gente. Olha, interagindo. E aí? E aí, ó. Eles mandam coelhinhos. Ai, que fofo. Oi, Vivi. Coração. Gente, acabamos a live agora. Estou assim, derrotada. Prendi o cabelo. E estamos arrumando a sala. Mandando as crianças. Vamos. Estão organizando tudo aqui. Porque a mamãe não está dando conta. Então, eles arrumaram aqui. Já é um ponto pra mim. Agora só falta a lava-louça. E eu vou dar banho neles. Então, tá. Eu vou indo lá, tá? Tirou. Já arrumou. Vitória estava no fogo nessa live. Pelo amor de Deus. Cadê os beijos que você mandava na live? E o coelho? Coelho. Deixa eu ver. Ok. Gigante, né? Azulgante. Gigante, né? Olha esse tamanho. Olha esse tamanho. Esse daqui é tamanho. Esse daqui é pequenininho. Próximo. O que o senhor deseja? Você quer, Giovanni? Essa parte do baixo vai ficar na tela. Só? O que mais? Só embaixo? Não tira de lado, assim? Um pouco, né? Você vai fazer tudo. Ué, mas a cor tá embaixo vai ficar tudo. Não, não. O baixo vai usar o cabelo. Uma pequenininha, né? Então, se você for uma coisa aqui, a gente vai para cima do cabelo. Se você for um cabelo não vai desistir. Se você for um cabelo e você vai crescer. Então, você vai começar o cabelo. Por isso, você vai fazer o cabelo. Você vai fazer um cabelo no cabelo. A gente vai pegar a perda de cima, quando a gente vai atar o nao, a gente vai atar o lado e a gente vai atar o lado, então a gente vai atar o lado. Então, a perda é a perda de cima. A perda é a perda de cima, até o lado da perda. Depois, a perda é a perda de cima. Vai ficar bem, vai ficar bem já. E tá falando assim que aqui em cima não é pra mexer, né? Que fica tsuburoco, é aquele baixo raspa... Não sei como que fala no Brasil aqui. Fala tsuburoco, né? Aí aqui fica raspadinha e aqui em cima um pouquinho mais curto. Não pode, é proibido esse corte na escola, né? Então, ele quer que abaixa aqui, porque esse cabelo daqui tá levantando e tá deixando assim, né? Tá deixando alto. Então, ele quer que tire, tira o excesso daqui, mas que essa daqui continue cobrindo, que não mexa. Então, vamos lá? Você confia na mamãe? Vou te perguntar mais uma vez. Você confia na mamãe? Tá aí, ó. Vamos. Ui! Ar Spirito! Ui! 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 Amigo, dorme. Sim. Amigo, dorme.